Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Pedimos gentilmente que tomem os seus lugares, por favor, a fim de que possamos dar início aos trabalhos previstos para este fim de tarde. Pedimos a todos que se acomodem e lembramos aos portadores de telefone celular que, por gentileza, desliguem os seus aparelhos ou os mantenham no modo silencioso durante os trabalhos, por favor. Sejam todos bem-vindos à solenidade de entrega do 2º Prêmio Diáspora Brasil, o talento brasileiro que inspira o mundo. Nós saudamos as autoridades presentes e convidamos para compor à mesa o embaixador Sérgio França Danese, ministro de Estado Interino das Relações Exteriores e representante do presidente da Comissão Julgadora do Prêmio Diáspora Brasil, o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. Convidamos também, para que tome lugar à mesa, o senhor Ivan Ramalho, ministro de Estado Interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Convidamos também a senhora Emília Maria Silva Ribeiro Cury, ministra de Estado Interina da Ciência, Tecnologia e Inovação, neste ato representando o senhor ministro Aldo Rebelo. Convidamos também o senhor Alessandro Teixeira, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Convidamos também o embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia. Convidamos também a senhora Duília de Melo, pesquisadora da NASA e professora da Catholic University of America, de Washington. Convidamos ainda a senhora Júlia Tizui Fukushima, representando a jurada Ludmila Rajar. Convidamos também ao palco o senhor José Nelson Monochic, professor e pesquisador da Rice University. Senhores, por favor, queiram se acomodar. Senhoras e senhores, o Prêmio Diáspora Brasil é uma iniciativa coordenada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e com o Ministério das Relações Exteriores, e ainda com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e busca reconhecer os talentos brasileiros que vivem no exterior, que inspiram futuras gerações e que contribuem para a construção de uma imagem positiva do Brasil. O prêmio reconhece também profissionais que se destacaram no fortalecimento, mobilização de novos membros e visibilidade da Rede Diáspora Brasil. Neste dia, iremos premiar os vencedores nas seguintes categorias. Profissionais do ano de 2014, nas áreas 1, gestão de negócios, 2, tecnologias de informação e comunicação, e 3, complexo da saúde. Destaques da Rede Diáspora Brasil, profissionais que se destacaram no fortalecimento, mobilização de novos membros e visibilidade da Rede Diáspora Brasil. E também menção honrosa que, no contexto do Prêmio Diáspora Brasil, premia o notório saber e o esforço individual de talentos brasileiros no exterior, que contribui concretamente para elevar o patamar tecnológico, científico e do ambiente de negócios brasileiro, fortalecendo a marca Brasil por meio de sua notável dedicação, visão excepcional e inovadora em sua área de atuação. Neste momento, convidamos todos, para, em posição de respeito, apreciarmos a execução do hino brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 É com muita alegria e satisfação que recebo o prêmio de profissional do ano de 2013. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convidamos também para receber o prêmio o Sr. Eliseu Ortega de Oliveira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Sr. Cláudio Antônio Pinho Joazeiro A Sra. Tuília Fernandes de Mello Entre as atividades que requerem a atenção para que nós cheguemos a esse patamar estão as atividades de articulação em diversos níveis inclusive essa que a BDI promove ligando os brasileiros da diáspora aos agentes de transformação no país. E por essa razão eu considero esse prêmio não só uma honra mas um grande marco na história do complexo da saúde mas da ciência no país. Porque pela primeira vez o trabalho que eu e muitos outros colegas lá fora temos feito para mudar essa realidade da inovação no Brasil está sendo oficialmente reconhecido como uma coisa muito importante isso é uma grande motivação de continuar sabendo que estamos fazendo algumas ferramentas de fato. O que eu sinto que é justamente é um orgulho enorme de conhecer a brasileira de desenvolver pesquisas mais uma vez no conhecimento isso eu vivo praticamente todos os dias na posição que eu falo com isso. Olá pessoal eu quero realmente empatizar o trabalho que estamos desenvolvendo dos Estados Unidos é mais que um sonho pelo menos em realidade. É uma visão de futuro uma função do novo Brasil é uma visão de uma nova América para a brasileira e do Brasil. O que me levou a minha carreira acadêmica nos Estados Unidos e a momento de alguma novidade de aula eu poderia ficar no estado de celular se você já está em um laboratório em uma instituição com uma universidade de Chicago foi uma visão relativa que meus pais se lembram enquanto eu era estudando medicina na UEP não tinha a ciência de proteína para a ética não tinha a noção de que se pudessem mudar as estudantes para fora do país nem naquela época se dava consertamento em doutorado para os meus pais que ficaram a obrigada de eu passar seis meses nos Estados Unidos fazendo um pequeno curso que era intensivo no laboratório para muito depois eu natalmente voltei para os meus doutorados com bolsa com bíblia, etc isso só dava a noção do quantos estudos que vocês vão ver depois de todo o investimento que está sendo feito em 60 mil dias a vontade de fazer parte e eu acho que o problema de aço para mostrar essas pessoas agora mas é realmente a gente também de outras pessoas que ficam aqui nessa organização a gente precisa de um mundo de viagens a gente vai lá mas ele também veio aqui eu acho que esse vai ser um grande fator e todos eles são unidos todas as sociedades brasileiras são unidos com o sabor brasileiro todos são sempre são isso como o Paulo falou é inspirador sempre em todas as sociedades brasileiras eles têm tempo são isso eles são não se atender é só o que eu tenho certeza que todos eles contribuirão para melhorar e transformar globalizar com a sociedade pública meu lema é mudar no Brasil estudantes para estudantes e eu vou continuar fazendo isso desde os últimos a fazer esse esforço da diáspora de tentar integrar essas pessoas que se destacam no mundo na área da ciência e tecnologia no razão do empreendedorismo e com isso criar uma rede que permite descompiação precisa de ter pessoas do outro lado com o interesse global e isso acho que é o mais grande atitude considerando nossos cidadãos no exterior especialmente os envolvidos em atividades de ciência tecnologia e inovação não tratamente como cérebros isolados que deixaram o país mas sim como nossas antenas internacionais o braço estendido do nosso sistema de inovação nós convidamos para o seu pronunciamento o senhor Alessandro Teixeira presidente da BDI o senhor tem a palavra boa noite a todas e todos eu gostaria de cumprimentar o embaixador Sérgio Danese ministro interino de relações exteriores cumprimentar também o ministro Ivan Ramalho ministério de desenvolvimento e indústria e comércio exterior gostaria de cumprimentar a Emília Maria Silva Ribeiro Cury também ministra interina de ciência e tecnologia gostaria também de cumprimentar o José Nelson a Júlia e a Duilha que são membros da comissão julgadora senhoras senhores aqui presentes eu gostaria de dar as boas boas vindas a todos e primeiramente agradecer ao ministério de relações exteriores ao ministério de desenvolvimento indústria e comércio exterior a Apex Brasil pela parceria e pelo tempo dedicado a auxiliar a BDI a realizar esse importante prêmio para nós não só agradecer e parabenizar os premiados mas principalmente aquelas pessoas que estão no exterior hoje contribuindo para melhorar o Brasil para melhorar a ciência tecnologia inovação empreendedorismo no mundo para todas aquelas pessoas que dedicaram tempo fazendo doutorado mestrado no exterior sabe das dificuldades que as pessoas que estão no exterior enfrentam não só do ponto de vista não só do ponto de vista do choque cultural mas principalmente de adaptação de criar o networking e hoje quando nós olhamos países como Estados Unidos como Alemanha como França como Inglaterra como a China como a Índia nós sabemos da importância que é a rede diáspora desses países recentemente várias discussões foram feitas na União Europeia de como fixar europeus em outros países para melhorar o relacionamento com outros países recebemos vários europeus na América Latina que acabaram se fixando aqui para abrir um canal de comunicação não só do lado de empreendedorismo mas principalmente na área de ciência tecnologia e inovação então portanto para nós da BDI o trabalho eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe da BDI que se empenhou fortemente nesse trabalho uma parcela e um pilar do desenvolvimento do país é a concretização de uma rede de pessoas que pensam ciência, tecnologia e inovação do ponto de vista de fora para dentro que aprendem que se conectam que conseguem ver as melhores experiências e como ajudar o país portanto para nós esse é um projeto basilar do ponto de vista do desenvolvimento do nosso país nenhum país se torna desenvolvido socialmente justo e consegue ter ganhos na sua sociedade se nós não tivermos pessoas que possam mostrar a capacidade que o povo brasileiro tem na ciência na tecnologia e na inovação é um prazer para mim que tenho oportunidade de dirigir a BDI estar aqui hoje parabenizando a todos que ganharam os prêmios pela importância e alta qualidade das pessoas que estão aqui recebendo esses prêmios hoje eu tenho certeza que qualquer brasileiro e brasileira se sentiria orgulhoso de estarem aqui podendo parabenizar a todos vocês esse é o nosso segundo prêmio nós esperamos que ao longo dos próximos anos nós teremos vários outros prêmios e o número de pessoas e o número de brasileiros que têm ido para o exterior e que consigam fazer a diferença que consigam mostrar que nós temos excelência na área de ciência tecnologia inovação na área social na área de empreendedorismo vai aumentar portanto eu gostaria de pedir uma salva de palmas a todas aquelas pessoas que se inscreveram no programa que foram homenageados hoje e que serão homenageados no futuro muito obrigado para todos e um excelente prêmio passaremos a ouvir a senhora Duili Edmello pesquisadora da NASA também professora da Catholic University of America de Washington já não tem a palavra professora agora ligou pronto eu prometo primeiro que eu não vou fazer ninguém chorar hoje bom apresados embaixadores ministros presidente da WDI senhores presentes senhoras presentes e premiados é um grande prazer estar aqui com vocês essa noite foi assim muito difícil fazer parte dessa comissão julgadora foi provavelmente a tarefa mais difícil de todos os tempos e eu estou acostumada com umas tarefas difíceis porque eu julgo tempos de telescópio telescópio espacial essas coisas foi assim muito difícil escolher entre tantos talentos brasileiros que vivem fora do Brasil também com grande alegria que eu falo que esse ano depois de ter ganhado o prêmio de talento do ano passado profissional do ano eu a minha vida também continua se transformando e eu continuo a conhecer talentos como vocês vão conhecer hoje e é assim muito orgulho que eu vejo o Brasil e que eu vejo a transformação do Brasil o programa Ciências Sem Fronteiras continua firme e forte e vai ter um impacto eu continuo achando que vai ter um impacto muito grande na nossa nação e eu sou muito orgulhosa de estar presente aqui hoje essa noite eu queria dar também uma salva de palmas a todos os vencedores do prêmio passaremos a ouvir a senhora Júlia Tizui Fukushima representando neste ato a jurada Ludmila Rajar a senhora tem a palavra senhores ministros demais autoridades membros da comissão organizadora e julgadora desse prêmio premiados do segundo diáspora Brasil senhores e senhores estou representando a doutora Ludmila que nesse momento está a caminho de Berlim representando o Brasil numa conferência em anestesiologia ela agradece a rede diáspora Brasil iniciativa da agência brasileira de desenvolvimento industrial a honra de participar como membro da comissão julgadora deste importante prêmio e que devido a compromissos profissionais lamenta a ausência a tarefa de pontuar os candidatos ao prêmio não foi fácil todos os candidatos independente da área de atuação são merecedores deste prêmio a pontuação do professor Ludmila Rajar baseou-se fundamentalmente primeiro na área da saúde onde ela atua também e disseminadores de conhecimento congratulações aos premiados e esperamos contar com vocês para ampliar o intercâmbio Brasil e outros países trazendo talentos e levando novos talentos para fora muito obrigada passaremos a ouvir o senhor José Nelson Unuschik professor e pesquisador da Rice University Boa noite é um prazer estar aqui eu queria agradecer da lembrança a todos os meus colegas de mesa que estão aqui para esse prêmio a todas as autoridades presentes aos premiados e a todas as pessoas que estão aqui e a meninada do fundo obrigado por terem vindo eu queria dizer que em primeiro lugar parabenizar o programa Diáspora para nós que moramos fora e vivemos fora do Brasil o programa Diáspora de uma maneira abriu os braços para a gente falou vocês fazem parte da família estendida do Brasil e temos que trabalhar junto para um Brasil melhor em termos de ciência tecnologia desenvolvimento e fazer esta integração de todo mundo então agora a gente se sente como sendo parte do Brasil mesmo morando fora e na importância trabalhando junto e eu acho que isso vai criar uma sinergia muito boa para o país e está criando pessoas que estavam fora que não sabiam como colaborar com o Brasil criando um mecanismo e mais que tudo um chamamento da comunidade brasileira para que esse pessoal participe aqui mesmo quando você morava fora então eu quero realmente parabenizar esse programa tem sido uma maravilha e a Diáspora é uma grande ideia então vamos dar uma salva de palmas para a Diáspora para nós continuarmos aqui fazer parte de como um jurado desse programa esse ano é uma honra que nem foi colocado por pessoas anteriormente tem uma grande dificuldade que a gente teve uma lista de nomes muito difícil de escolher mas essa dificuldade é o que cria uma alegria demonstra que realmente existe muito talento lá fora o grupo que está sendo premiado aqui é um grupo absolutamente espetacular e eu acho que vocês vão ver quando vocês vão escutar deles mas demonstra que a dificuldade de seleção é uma coisa boa é uma coisa que existe e outra coisa para nós quando eu viemos ano passado desse ano a gente viu um ano desenvolvimento criação de mecanismos como isso funciona então para mim foi um ano de integração a esse programa e eu espero que o pessoal que está ganhando o prêmio esse ano que se não estão integrados ainda que se integrem mais ainda e vamos fazer esse programa continuar com um grande sucesso muito obrigado passaremos a ouvir a senhora Emília Maria Silva Ribeiro Cury ministra de Estado Interina da Ciência Tecnologia e Inovação boa tarde a todos quero cumprimentar embaixador Sérgio Danese ministro interino do Ministério das Relações Exteriores doutor Ivan Ramalho ministro interino do Ministério desenvolvimento indústria e comércio embaixador José Antônio Marcones colega de trabalho no Ministério da Ciência e Tecnologia temos grandes parcerias uma excelente profissional doutora Alessandro Teixeira presidente da ABDI por esse evento tão importante para o nosso país quero parabenizá-lo doutora Duília de Mello pesquisadora da NASA parabenizá-la pelo feito de 2013 e pela presença hoje nesse evento tão importante doutora Júlia Tizui nossa jurada doutor José Nelson Onuns professor da Universidade e pesquisador agraciados professores pesquisadores empresários senhoras e senhores estudantes que estão aqui presentes eu quero trazer a palavra do ministro Aldo que será transmitida ele hoje está em Washington em missão oficial e pediu que fosse dita que iniciativas como essa são muito importantes para o país são essas esses eventos que trazem os grandes pensantes que nós precisamos o Brasil hoje tem uma marca importante mundialmente tanto na parte de pós-graduação como na graduação o conhecimento que nossos estudantes estão levando para fora e trazendo para nós queremos mais é pouco ainda mas esse pouco faz uma diferença eu gostaria que fosse transmitida a palavra do ministro Aldo nesse momento muito obrigada em primeiro lugar desejo abraçar o que é 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 que são os principais responsáveis pela organização desse prêmio e pela realização dessa festa abraço também da apresentação do ministério da reunião dos exteriores do ministério do desenvolvimento de indústria e comércio e da PECS Brasil que ajuda a promover esse evento nosso evento está presente hoje para poder cumprimentar cada uma e cada um dos cientistas e historiólogos dessa apresentação a apresentação é um refletimento ao esforço ao trabalho e à dedicação de pesquisadores brasileiros que em universidades e em laboratórios distribuídos por todo o mundo ajudam com a inteligência do Brasil com a inteligência de cada uma delas e de cada um deles a promover e a fazer avançar a ciência e a pesquisa em benefício da humanidade o diáspora Brasil tem esse carácter de alcançar onde quer esteja servistas brasileiras e brasileiros que contribuem com o nosso país porque também os brasileiros são alcançados pelos exibidos do seu esforço e da sua dedicação manter esse laço é importante para a sociedade brasileira e essa é a principal razão da pregação desse pleno é um momento de encontro é um momento de celebração que é um momento de reconhecimento um abraço e até a próxima senhoras e senhores passaremos a ouvir o senhor Ivan Ramalho ministro de estado interino do desenvolvimento indústria e comércio este de hoje boa noite a todos queria cumprimentar o embaixador sérgio danese ministro interino das relações exteriores em seu nome os demais aqui todos já foram nomeados queria cumprimentar também os jurados professores cientistas estudantes empresários aqui presentes aos coordenadores da rede de áspora e aos membros da comissão julgadora parabenizá-los em nome do ministério do desenvolvimento pelo ardo trabalho de curadoria e pela seleção dos talentos que fazem parte dessa iniciativa o nosso ministério se orgulha em participar da segunda edição do prêmio de áspora Brasil e sobretudo parabeniza o talento de cada um dos finalistas e participantes da rede que em suas atividades profissionais cotidianas honram o nosso país e contribuem para o progresso da comunidade internacional o talento humano realmente não tem fronteiras em um mundo cada vez mais globalizado e interdependente permeado por cadeias globais de valor o conhecimento inovador é o mais valioso combustível da produção de bens e serviços tangíveis e intangíveis para romper os paradigmas da indústria internacional é inegável a necessidade de se estimular constantes intercâmbios internacionais para a troca de experiência e difusão de melhores práticas nos mais diversos campos do conhecimento produtivo nesse contexto vemos muito claramente o grande potencial da rede diáspora Brasil em estimular os talentos e inovações desenvolvidos no Brasil para aperfeiçoar e alcançar padrões internacionais reitero meus calorosos cumprimentos a todos os finalistas também a BDI Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial seu presidente aqui Alessandro Teixeira pela organização do evento e também ao Ministério das Relações Exteriores mais uma vez e a todos os participantes dessa importante iniciativa encorajando-os a prosseguir contem também nas próximas versões sempre com o apoio do Ministério do Desenvolvimento muito obrigado senhoras e senhores passaremos a ouvir o embaixador Sérgio França Danese ministro de Estado Interino das Relações Exteriores muito obrigado boa noite a todos excelentíssimo senhor Ivan Ramalho ministro Interino do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior excelentíssima senhora Emília Maria Silva Ribeiro Cury ministra Interina do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação o embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho subsecretário-geral de Meio Ambiente Energia Ciência e Tecnologia do Ministério de Relações Exteriores doutor Alessandro Teixeira presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial demais autoridades presentes senhoras e senhores membros da comissão julgadora caros alunos e alunas das escolas do Distrito Federal e de Goiás que nos honram hoje aqui com a sua presença senhoras e senhores convidados e sobretudo senhoras e senhores que foram agraciados com o Prêmio Diáspora Brasil em nome do ministro das Relações Exteriores embaixador Mauro Vieira quem tenho a honra de representar nesta cerimônia de entrega do segundo prêmio Diáspora Brasil quero dar as boas-vindas a todos e muito especialmente aos agraciados desta segunda edição do prêmio ministro Mauro Vieira pediu-me para manifestar sua satisfação com o convite que lhe foi formulado pelo ministro Armando Monteiro do desenvolvimento indústria e comércio da primeira edição o Itamaraty já havia participado em 2014 eu quero também felicitar o ministro Armando Monteiro na pessoa aqui do doutor Brasil Davi Barione Neto que infelizmente não pôde estar conosco nesta noite por darem continuidade a esta importante iniciativa agradeço-lhes muito especialmente a continuada decisão de trabalhar com o Itamaraty para consolidar aprimorar e difundir o prêmio Diáspora Brasil esse prêmio demonstra a importância inequívoca que o Estado brasileiro confere ao trabalho da nossa comunidade no exterior reconhecendo sua valiosa contribuição para o nosso desenvolvimento econômico social e também para o aprimoramento da cooperação do Brasil com outros países em sua busca por avanços no campo da ciência tecnologia e inovação tendo sido subsecretário-geral das comunidades brasileiras no exterior até o início deste ano quero ressaltar em particular a importância do reforço dos vínculos com o Brasil de nossos pesquisadores e empreendedores que estão no exterior o prêmio deve ser visto como uma oportunidade para manifestarmos o orgulho que nos inspiram a nossa diáspora e as conquistas alcançadas por sua laboriosa atividade acadêmica e científica em diferentes partes do mundo senhoras e senhores o Brasil tem progredido nos últimos anos em direção a uma sociedade de conhecimento mas ainda precisa superar desafios para diversificar sua economia aumentar sua produtividade ampliar sua competitividade e propiciar de maneira sustentável uma vida digna a toda a sua população uma das chaves para esse processo é a multiplicação de atividades negócios e iniciativas intensivos no uso de conhecimento e tecnologia a senhora presidenta Dilma Rousseff já determinou que a prioridade do governo em sua gestão é a educação para que as novas gerações contem com as habilidades necessárias para dar um novo perfil ao desenvolvimento do país e a sua inserção na economia global o programa Ciência Sem Fronteira é o símbolo maior desse compromisso nesse processo de diversificação do desenvolvimento do saber e da produção brasileiros é determinante a atuação da diáspora brasileira de ciência tecnologia e inovação ela é uma das faces mais visíveis dessa determinação da sociedade brasileira de empreender e inovar de abrir-se ao mundo e dele extrair as experiências conhecimentos e oportunidades que serão postos ao serviço do desenvolvimento sustentável do Brasil ao mesmo tempo a diáspora difunde a nossa cultura a nossa criatividade a nossa excelência científica e o nosso empreendedorismo em todos os continentes representando o Brasil em sua diversidade e em suas múltiplas e crescentes competências caros ganhadores do segundo prêmio diáspora Brasil além do êxito pessoal e do mérito de seus respectivos trabalhos vocês homenageados também podem orgulhar-se por serem destacados representantes das comunidades brasileiras no exterior nossos compatriotas no exterior especialmente os empreendedores e pesquisadores formam na realidade uma rede dinâmica que fortalece o nosso sistema de inovação ao manter laços entre si e com seus parceiros no Brasil atuando em prol do desenvolvimento do país com dedicação e entusiasmo os homenageados de hoje e uma grande comunidade de brasileiros em várias regiões do planeta atuam na vanguarda da pesquisa e do empreendedorismo em diversos campos do conhecimento e em ambientes competitivos e inovadores nesse processo ao projetar a imagem do Brasil no exterior também absorvem novos conhecimentos e práticas de gestão adaptação que aliada à experiência brasileira enriquece os nossos sistemas e nossa cultura de inovação por isso para o governo brasileiro para este ministério em particular é alentador recebê-los aqui em Brasília sua presença no Itamaraty nos recorda a missão de não apenas trabalhar em benefício da sociedade mas de trabalhar em conjunto com ela a qualidade do trabalho e do engajamento de todos os candidatos que participaram desta segunda edição do Prêmio de Áspora é notável são notáveis ela está representada aqui eles estão representados aqui nesta sala por vocês os homenageados escolhidos numa seleção feita com base em critérios justos e rigorosos mas nem por isso menos difícil dada a variedade e excelência do talento de nossos nacionais em atividade fora do país penso ser importante que nas próximas edições do Prêmio de Áspora procuremos contemplar melhor a amplitude geográfica desse talento mediante os esforços da Rede de Áspora Brasil e dos postos brasileiros no exterior para animar mais compatriotas em todo o mundo a participar desta importante rede colaborativa senhoras e senhores caros agraciados o Brasil tem orgulho do seu trabalho e dos resultados alcançados em prol do país aqui e no exterior graças a vocês nossa competência excelência empreendedorismo cultura e criatividade estão muito bem representados e a imagem do Brasil no mundo se renova e se fortalece creio expressar o pensamento de todos aqui ao dizer que a maior recompensa a vocês homenageados é saber que seu conhecimento e ideias contribuirão para fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico do Brasil em sintonia com os anseios da sociedade brasileira muito obrigado passaremos então a entrega dos prêmios é das mãos da Forth Design que nasceu o troféu deste prêmio as linhas arrojadas do troféu remetem de forma estilizada ao mapa brasileiro também a asas levantando voo e ainda a um abraço uma poética simbologia sobre a importância do prêmio evidenciando o conceito de que o Brasil proporciona asas para que talentos profissionais alcancem voos cada vez mais altos mas também será sempre a sua mãe gentil o seu aconchego nós agradecemos a Forth pelo belíssimo trabalho e também pelo apoio à rede diáspora nós iniciaremos a entrega dos prêmios com a categoria profissional do ano de 2014 na área das tecnologias de informação e comunicação essa categoria premia experiências da diáspora brasileira no âmbito das tecnologias de informação e comunicação em conexões com a indústria academia instituições de pesquisas e ou organizações públicas e privadas passaria a anunciar os cinco finalistas desta categoria ou desta categoria Adriana de Oliveira engenheira elétrica consultora de empresas de tecnologia e startups de Austin Texas Fernanda Lustosa arquiteta professora do departamento de engenharia civil da universidade do Texas também em Austin a Gunnar Vingri de Silva Mota físico pós-doutor no departamento de física da universidade do Texas também em Austin a Márcio Idec Saito engenheiro elétrico e empreendedor fundador da Cyclades em São José a Vitor Pamplona cientista da computação fundador e CEO da AINETRA em Boston Estes são os finalistas e eu gostaria de convidar ao palco para receber o prêmio de profissional do ano de 2014 na área das tecnologias de informação e comunicação por favor venha ao palco o senhor Vitor Pamplona o catarinense Vitor é PhD pelo Massachusetts Institute of Technology MIT é CEO e fundador da AINETRA empresa responsável por desenvolver novas ferramentas para diagnósticos oftalmológico e compensação visual por meio de dispositivos móveis como celulares e smartphones também é cofundador dos grupos Pub Boston e Fundação Cyber redes de especialistas brasileiros da região de Boston e fundador do Ilustríssimos ministros, embaixadores, presidentes da BDI, colegas da BDI, membros da comissão julgadora, vigolosos colegas da diáspora que estão aqui presentes hoje, senhoras e senhores, é com muita alegria que eu recebo o prêmio profissionais do ano de 2014. Esse prêmio é fruto de 23 anos de educação pública, financiada por múltiplas instituições brasileiras, desde a minha escola de educação básica professor Honório Miranda, lá em Gaspar, Santa Catarina, uma escola estadual, passando pela Universidade Regional de Blumenau, que é público-privada, até o doutoramento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um intercâmbio no Instituto Tecnológico de Massachusetts, uma das maiores universidades do mundo. Eu me sinto verdadeiramente honrado em dizer que fui bolsista CAP, CNPq, FAPERGS e Ciências Sem Fronteiras, mesmo antes do Ciências Sem Fronteiras existir. Em outros países, eu teria uma dívida financeira que se estenderia por 20 anos da minha carreira profissional e certamente impediria várias atitudes de minha parte e muitos dos riscos que tomo hoje na minha carreira profissional. Por isso que o meu agradecimento principal de hoje vai para o Brasil, um país que tem excelência em preparar talentos, mesmo que esses talentos não venham de famílias privilegiadas ou de grandes centros do nosso país. O Brasil me permitiu ter uma carreira bem inusitada, sair do interior, fundar uma pequena empresa baseada na disrupção de uma tese de doutorado, num país distante, numa cultura completamente desconhecida por mim. O que poderia dar errado, né? Uma empresa cujo mero objetivo é encontrar e prover soluções para 2,4 bilhões de pessoas no mundo que hoje precisam de simples óculos, mas que provavelmente nunca foram ao médico e que provavelmente nunca sequer viram um na frente deles. E, portanto, não fazem a menor ideia de por que sua performance não são tão produtivos quanto seus pares locais e permanecem assim em pobreza. A solução, acredite ou não, foi multicultural. A Inetica foi criada com coração e inovação brasileiros, suportada por um ecossistema americano e pela abertura e flexibilidade indiana para testes de validação de equipamentos médicos. Tudo isso para quem sabe um dia vender uma solução para o mercado que mais precisa, de fato, em oftalmologia, que é o mercado chinês. Eu agradeço aos meus colegas de jornada, parceiros, funcionários, orientadores, professores desde o meu ensino fundamental nessa grande aventura. Agradeço aos membros do Pub Boston e da Cyber Foundation, que foi recém estabelecida, que é o braço da Rede Diáspora Brasil em Boston. A minha família, o meu falecido pai Carlos, que foi quem me apresentou em informática e computação quando eu tinha 10 anos e do qual eu dedico esse prêmio. Minha mãe Marli, meu irmão Paulo, minha namorada Luciana, que está hoje em Boston assistindo online com o evento. Por, claro, sempre estarem presentes nos momentos bons e ruins. Senhoras e senhores, numa economia de inovação global, o Brasil, na verdade, tem muito a ensinar. Nós estamos apenas começando. Muito obrigado. Ok, vamos agora premiar a categoria profissional do ano de 2014, na área do Complexo da Saúde. Esta categoria premia as experiências da diáspora brasileira no âmbito do Complexo da Saúde, tais como carreiras na medicina ou na saúde, como a pesquisa de novos medicamentos, farmacogenômica, biotecnologia, terapia gênica, indústria farmacêutica, hemoderivados, reagentes diagnósticos, equipamentos médicos e também insumos, entre outros. Os finalistas desta categoria são Fernanda Oliveira Novaes, bióloga, pós-doutora da Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Pensilvânia, também Helena Hodebard, médica endocrinologista, fundadora da Associação Americana de Endocrinologia Clínica em Washington, também Jair Laje de Siqueira Neto, biólogo, professor associado da Skagg Schools of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences da Universidade de Califórnia, em San Diego, Karen Yeltsin Sainis, médica, professora da Escola de Medicina e diretora do Centro para Estudos do Brasil, na Universidade da Califórnia e Los Angeles, Robson Capasso, médico otorrino, chefe da Divisão de Cirurgia do Sono e professor assistente de otorrino-laringologia e cirurgia de cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, Califórnia. Bem, nós convidamos para receber, então, o Prêmio Profissional do Ano de 2014 na área do Complexo da Saúde. Convidamos ao palco, por favor, a senhora Karen Yeltsin Sainis. Por gentileza. A carioca Karen Yeltsin Sainis é médica, professora da Escola de Medicina, diretora do Centro para Estudos do Brasil, da Universidade da Califórnia e Los Angeles. Seus projetos de pesquisa são financiados pelo National Institute of Health e outras instituições americanas, incluindo ensaios clínicos para o tratamento e prevenção de infecção pelo vírus do HIV, a que modificaram os padrões de tratamento da doença pelo mundo. Especificamente, ela desenvolveu sete protocolos do NIH para prevenir a transmissão do vírus HIV da mãe para o filho, que recentemente estabeleceu um novo método de detecção de doenças infectoparasitárias, o projeto FRAME, em Los Angeles. Por favor. Ilustríssimos ministros, embaixadores, comissão julgadora, Agência Brasileira de Desenvolvimento e Industrial, Rede Diáspora Brasil, e dos colegas de premiação, senhoras e senhores na plateia, estudantes e também os que estão conosco pelo YouTube. Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer e orgulho que eu venho hoje agradecer a todos a honra de receber o Prêmio Diáspora 2014, profissional do ano, na área de ciências e saúde. É um prêmio de grande importância, principalmente porque os finalistas todos são pessoas brilhantes que representam e inspiram muita gente. Eu me orgulho de estar ao lado de um grupo tão fantástico de parceiros de premiação como os que eu tive o prazer de conhecer essa semana. Eu gostaria de agradecer à BBI, especialmente pelo apoio que eles nos deram e pela semana incrível que nós vivenciamos todos, vendo tantas escolas e alunos que nos acolheram com tanto carinho, tanto em Goiás quanto aqui em Brasília. Foi inspirador para todos nós. Eu não imaginava, quando eu saí do Rio de Janeiro, para fazer uma especialização em doenças infecciosas pediátricas há mais de 20 anos atrás, que tantas coisas aconteceriam e tantas oportunidades apareceriam naquela época. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos colegas aqui no Brasil ao longo dos anos e trabalhamos juntos para diminuir a transmissão vertical do vírus HIV de mãe para filho. E nós conseguimos, através dessa grande colaboração, realmente com muito trabalho, hoje a transmissão é menos de 1% se as mulheres forem tratadas durante a gravidez. Nós formamos uma rede de investigadores de muitas instituições brasileiras, em parceria com a Universidade da Califórnia em Los Angeles. E junto participamos de múltiplos estudos de pesquisas clínicas, conduzidos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que demonstraram a eficácia do tratamento da gestante na prevenção da aquisição do HIV. E também a eficácia do tratamento da prevenção sexual do vírus entre casais e também em populações inteiras. Nós continuaremos trabalhando junto para obter esse objetivo, que é diminuir a transmissão do vírus entre as pessoas e também diminuir outras infecções que afetam tanta gente. Eu tenho também imenso prazer em dizer que as novas gerações de brasileiros estão continuando o nosso trabalho e tendo a oportunidade de vir nos acompanhar na Universidade da Califórnia através do Ciências Sem Fronteiras e outras iniciativas também aqui do Brasil. E isso vem só aumentando ao longo dos últimos anos. Nós temos recebido um número muito grande de alunos brasileiros e tivemos a oportunidade de criar um currículo dedicado aos alunos de medicina que vêm do Brasil para passar um ano na UCLA conosco. Bom, ninguém ganha um prêmio sozinho, pois o nosso trabalho representa o esforço de muitas e muitas pessoas. Portanto, eu gostaria de agradecer aos meus colegas no Brasil, com o qual trabalho há muitos anos. Por exemplo, o Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, o Dr. Breno Santos, com quem o trabalho, como também o Hospital Federal dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, com o qual eu fiz a minha residência e também trabalho há muitos anos, sob a liderança do Dr. Isaú João, que trabalha em infectologia. Eu também gostaria de agradecer meus colegas na Fiocruz, no Rio de Janeiro, no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, colegas em Porto Alegre, na Santa Casa, no Hospital Fêmina, também professores na Universidade Federal de São Paulo, tanto em São Paulo quanto em Ribeirão Preto. Eu agradeço também aos meus mentores da UCLA, que me acolheram na universidade, me ajudaram, o Dr. James Cherry, que era na época chefe das doenças infecciosas pediátricas e que me aceitou na universidade para fazer pós-graduação. O Dr. John Ferry, que já não está mais entre nós, mas me deu a minha primeira bolsa para trabalhar com HIV, ele era da imunologia. E também a Dr. Yvonne Bryson, que foi minha mentora durante muitos e muitos anos e que me introduziu a essa área de transmissão vertical. Não seria justo também não agradecer o apoio que nós tivemos dos governos, tanto do Ministério da Saúde, que sempre nos ajudou e apoiou nas nossas pesquisas clínicas aqui no Brasil, como também o Ministério da Saúde americano, o NIH, National Institutes of Health, que financiou todos os nossos projetos e continua nos apoiando e também financiando. E isso foi instrumental para que nós continuássemos e conseguíssemos diminuir essa doença e também revolucionar com o tratamento e prevenção uma doença que afeta tanta gente. Eu também queria agradecer aos nossos pacientes, às mães, às crianças, aos casais que participaram ao longo dos anos em todas as nossas pesquisas clínicas e foram tão generosos em se oferecer para esses ensaios clínicos que realmente mudaram o rumo do HIV no mundo. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a minha família, aos meus pais, Nils e Francis, que sempre me apoiaram, me ajudaram sempre, aos meus três filhos, Johannes, Luiz e Bárbara, que sempre me deram força e não se incomodava que a mãe estava ausente, trabalhando sem parar, ao meu marido, Mários, que me inspira sempre, e também ao meu neto, Théo, que me alegra todos os dias. Eu queria agradecer a todos, é um grande prazer e uma grande honra. Viva o Brasil! Ok, prosseguindo ainda na categoria profissional do ano de 2014, agora na área de gestão e negócios. Esta categoria abrange experiências da diáspora brasileira no âmbito das lideranças organizacionais e execução de negócios em conexões com a indústria, academia, instituições de pesquisa e ou organizações públicas e privadas. São quatro os finalistas desta categoria. Alessandra Santos Pereira Brimonte, fundadora e diretora executiva da VX Consulting em Marrocos, Elvis Renato Barbosa Lima, administrador e consultor na área de bens capitais, máquinas e equipamentos empresariais em Dallas, no Texas, Fred Aslan, biólogo, médico, vice-presidente da Van Rock, fundador e CEO da Advance Medical em São Francisco, na Califórnia, e Marta De Vito, arquiteta, sócia, fundadora da Big Global, em Washington. E eu gostaria de convidar ao palco, para receber também o seu prêmio nesta categoria, por favor, venha ao palco o senhor Fred Aslan. Nascido no Rio de Janeiro, Fred Aslan é biólogo, médico, vice-presidente da Van Rock, fundador e CEO da Advance Medical. Tem a carreira construída na interseção da tecnologia, negócios e empreendedorismo, voltados para a área da saúde. É vice-presidente da Van Rock, um dos fundos de venture capital mais renomados dos Estados Unidos, onde teve a oportunidade de cofundar ou investir em startups na área da saúde. Hoje, várias dessas startups são empresas no mercado aberto americano, com valorizações individuais acima de um bilhão. Bom, São Francisco, por favor, Fred, microfone assim. Boa noite, ilustríssimos ministros, embaixadores, empresários e membros da comissão julgadora, colegas da BDI e todos na plateia. Eu estou muito agradecido e honrado por receber o prêmio de profissional do ano, do ano de 2014, da Rede Diáspora. Eu primeiro gostaria de parabenizar a BDI e todos envolvidos nessa iniciativa, pelo excelente trabalho e impecável dedicação e execução. Vejo esse prêmio menos como uma honra, mas como uma oportunidade e responsabilidade de continuar encontrando formas de contribuir mais para o desenvolvimento da tecnologia e empreendedorismo no Brasil. Como vocês, eu acredito que a diáspora brasileira é uma ferramenta muito importante. Nós aqui premiados somos menos de uma dúzia dentre milhares de brasileiros que moram no exterior. Muitos estão engajados pelas redes regionais da diáspora, mas muitos outros não estão. O nosso desafio é aumentar o engajamento de brasileiros nas diferentes comunidades, continuar ampliando o canal de distribuição que a BDI já começou a construir e, eventualmente, encontrar formas de atrair de volta para o Brasil membros da diáspora para trabalhar, construir e mentorar. Eu tenho a oportunidade de fazer parte do Conselho da B-Brasil, a maior rede da diáspora brasileira no Vale do Silício. E eu queria fazer um agradecimento especial a essa organização, a fundadora dessa organização que muitos de vocês já conhecem, a Margarise Correia, e os outros conselheiros pelo trabalho que todos fazem para engajar a comunidade local. Como todos que trabalham na área de mídia e tecnologia sabem, conteúdo é mais fácil de criar. Engajar uma comunidade é muito difícil e a B-Brasil está de parabéns pelo que eles têm feito pelos últimos anos. Nós, hoje, estamos trabalhando em uma iniciativa para conectar nossos membros com o Brasil de uma forma mais ampla. Imagine se os nossos cientistas e empreendedores brasileiros no Vale do Silício pudessem interagir em grande escala com cientistas e empreendedores no Brasil. Se simplesmente encontrarmos 100 voluntários da diáspora, dispostos a fazer uma ligação de Skype de uma hora, uma vez por ano, com uma audiência de 100 pessoas cada, nós conseguiríamos influenciar a carreira de 50 mil profissionais ou estudantes em 5 anos, por um custo baixíssimo. Eu gostaria de aproveitar também para parabenizar todas as outras redes da diáspora, a Rede Pube e dezenas de outras pelo mundo afora, pelo trabalho importantíssimo que cada uma faz. Após 20 anos estudando e trabalhando nos Estados Unidos, eu decidi montar uma empresa no Brasil. Levantei capital institucional nos Estados Unidos e hoje contamos com 80 colaboradores, todos no Brasil. Nosso objetivo é montar a maior empresa de diagnósticos e equipamentos do Brasil. Uma empresa brasileira, em um segmento hoje dominado por multinacionais. Temos muitos desafios, desafios econômicos, regulatóricos, regulatórios, tributários, mas espero usar toda a perseverança que me trouxe até aqui para ajudar a minha equipe nesse desafio e conto com o apoio de todos que possam ajudar. Eu queria agradecer as escolas e os alunos que nos acolheram nesses últimos dias e queria também reconhecer os outros premiados. O objetivo dos últimos dois dias foi inspirar e fui eu que saí inspirado por todos vocês e tudo o que vocês fizeram. É realmente uma honra fazer parte desse grupo. Eu gostaria de agradecer também os meus pais, que sempre me apoiaram nos meus estudos, o meu irmão e minha irmã, que sempre me incentivaram, e todos os meus professores e mentores que ajudaram a moldar o profissional que sou hoje. Por último, eu gostaria de agradecer a brasileira que mais me inspira, a minha esposa Ivir, pelo sucesso profissional como médica e o carinho que ela tem pelos pacientes dela, por conseguir conciliar a ambição profissional e a dedicação como esposa e como mãe, e por todo o apoio que ela me dá para eu continuar crescendo como profissional e como pessoa. Muito obrigado mais uma vez pelo reconhecimento. Ok, passaremos agora a entrega do prêmio na categoria Destaques da Rede Diáspora Brasil. Esta categoria reconhece os esforços de profissionais que contribuíram para o fortalecimento, a mobilização de novos membros, visibilidade e fortalecimento da Rede Diáspora Brasil e na identificação de oportunidades de negócios e de projetos com o Brasil. Os finalistas desta categoria são Ana Laura Lopes, diretora de Novos Negócios da Universidade de Boston, Pub Boston, Cyber Boston, Edilson West, gerente de negócios, Libs Farmacêutica São Paulo, Fábio Tutti, empreendedor da área de biotecnologia, cientista em San Diego, também Frederico Menino, cientista político e jornalista em Nova Iorque, Judson Decil, empreendedor e CEO da Iniciativa Brasil Today Boston, Luciano Telesca Mota, empreendedor, CEO e fundador da Rede CSF, Márcia de Souza Lima, diretora de P&D, Instituto Sabin, Washington, Margarise Correia, CEO e fundadora da Bay Brasil em São José, Califórnia. Nós convidamos, então, para receber o prêmio nesta categoria, o primeiro destaque da Rede Diáspora Brasil. Por favor, venha ao palco Ana Laura Lopes. A brasiliense Ana Lopes é formada em Física e Matemática, diretora de Novos Negócios da Universidade de Boston, líder da comunidade de pesquisadores e empreendedores da região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. É cofundadora do Pub Boston e Fundação Cyber, grupos de profissionais brasileiros na fronteira do conhecimento com a rede de mais de 3 mil membros. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje e muito honrada por receber este prêmio. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por nos proporcionarem essa experiência única. Em especial, eu gostaria também de agradecer a BDI, que tem apoiado e reconhecido as iniciativas que nós temos feitas em Boston com a Cyber, que é uma organização sem fins lucrativos, baseada em Cambridge, Massachusetts, para criar maiores e melhores conexões entre o Brasil e o ecossistema inovador nos Estados Unidos. Eu também não poderia perder essa oportunidade de agradecer a Cyber, o pessoal que me dá a oportunidade de fazer aquilo que eu amo todos os dias. E, claro, gostaria de, oficialmente, estou aqui, agradecer a minha família, que está sentada aqui, e aos meus amigos, que sempre me deram o apoio e o suporte durante toda a minha carreira, durante toda a minha vida. E, finalmente, eu gostaria de agradecer ao Tim, que é o meu parceiro de vida, que, infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje, mas está assistindo online, e ele me inspira todos os dias a sempre dar o melhor de mim. Alguns de vocês já conhecem essa história, mas a Lana me deu a notícia que eu tinha sido escolhida como premiada durante as minhas férias. Durante as minhas férias, eu estava no meio do deserto norte-americano, escalando uma parede rochosa de 70 metros de altura. As únicas coisas que me mantinham ali eram os equipamentos que foram cuidadosamente colocados entre as fissuras das rochas, as forças dos meus braços e das minhas pernas, e a minha determinação de chegar lá em cima. Medo? Medo eu tive. Tem um abismo enorme lá embaixo, mas são nesses exatos momentos que tenho que deixar de olhar para baixo e continuar escalando. O que eu aprendi nesses últimos dias com essas pessoas fantásticas, participando das atividades organizadas pela BDI, é que o caminho que todos nós percorremos em nossas vidas é muito parecido com a escalada. Buscamos caminhos certos, mas, na maioria das vezes, esses caminhos são tortuosos. Precisamos ter determinação e habilidade de desconectar do medo do novo, que às vezes nos paralisa e não nos permite seguir em frente. Decidimos desbravar novos mundos e ir atrás do desconhecido todos os dias. A experiência de conversar com esses queridos alunos das escolas onde visitamos foi fantástica. Compartilhamos as nossas trajetórias, contamos sobre os nossos sonhos e os nossos desafios e tentamos inspirar novos cientistas, novos empreendedores e novos empreendedores brasileiros, que irão contribuir para a construção de um Brasil cada vez mais inovador. Mas inspirar não é o suficiente. Para subir montanhas, precisamos também de ter o equipamento certo. A determinação e proatividade nos leva longe, mas também é necessário ter o equipamento certo. para permitir ter acesso ao topo. Desculpa, gente, eu estou um pouquinho nervosa. Encontramos pessoas determinadas, corajosas, desbravadoras de novos mundos, em todos os níveis da sociedade. Às vezes, o que precisamos é dar acesso à informação, à mentoria e tecnologia para que essas pessoas possam seguir em frente. O Brasil tem feito um papel exemplar com o Programa Ciências Sem Fronteiras e com a Rede Diáspora. A Cyber tem trabalhado com pesquisadores brasileiros na região de Boston, agregando talentos em diversas áreas do conhecimento e atuação, conectando-os com um dos mais ricos ecossistemas de inovação do mundo. Adicionalmente, nós temos trabalhado junto com a BDI para identificar oportunidades para empresas brasileiras com o ecossistema norte-americano. Mas isso é só um começo. O nosso país precisa investir mais em iniciativas que nutrem a curiosidade, a interdisciplinariedade e a proatividade dos nossos cidadãos, porque é através das perguntas, das interações com áreas diversas e da determinação que conseguimos encontrar soluções para nossos problemas. E a consequência de se chegar no topo de uma montanha é de querer ir muito mais alto. Muito obrigada. Ok, convidamos agora para receber o segundo destaque da Rede Diáspora Brasil. Primeiro, agora nós vamos para o segundo destaque. Então, por favor, venha ao palco, Márcia de Souza Lima, por gentileza. Mineira, médica, diretora da Rede Global de Doenças Tropicais Negligenciadas do Instituto SEIB americano, doutora Márcia, é responsável pela operação diária do programa e pelas atividades de advocacia e mobilização de recursos para países em desenvolvimento. Possibilidades de atração do centro, de centro de pesquisa e desenvolvimento para o Brasil. Líder da comunidade de cientistas e empreendedores brasileiros da região de Washington. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de começar agradecendo o Itamaraty, ilustres ministros, senhores embaixadores e representantes do governo, membros da comissão de mesa, colegas da Rede Diáspora e os convidados pela sua presença neste evento. Eu gostaria também de agradecer especialmente à comissão organizadora, aos colegas queridos da DDI, à comissão julgadora pela minha nomeação e premiação. É com muita surpresa e com muita honra que eu recebo este prêmio. Eu me emocionei quando eu soube que uma das atividades desta semana em Brasília seria uma palestra para estudantes de escolas públicas com o intuito de estimular o seu interesse em ciência e tecnologia. Quem me conhece sabe que eu sou de poucas palavras. A minha carreira é uma carreira não tradicional. E, na verdade, como eu falei várias vezes esta semana, essa já é a minha terceira carreira. Mas, na verdade, se tem uma coisa que eu acredito é na capacidade das pessoas de traçarem o seu próprio destino, apesar das dificuldades e das forças que nos pressionam a conformar com o status quo. Mudanças trazem desconforto e risco, mas é impossível mudar a si mesmo e ao mundo se a gente não enfrentar os riscos. O mundo está precisando dessas crianças. Essa semana eu contei para elas a minha luta para estudar fora do Brasil, nos anos 90, sem bolsa de estudo, em uma época em que os preços de manhã eram diferentes dos preços na parte da tarde. Como meu primeiro emprego nos Estados Unidos, numa companhia farmacêutica, eu consegui porque ofereci para trabalhar de graça. Eu, que já era uma médica com carreira independente no Brasil há quase 10 anos. Como eu me mudei para várias cidades e países e trabalhei em várias companhias à procura da ciência mais inovadora, e, obviamente, e por que não, do sonho americano. Pois, em sete anos, eu me tornei vice-presidente de uma companhia significante na minha área de âmbito profissional, a oftalmologia. Uma companhia que desenvolve equipamentos cirúrgicos, equipamentos de laser, medicamentos, além de produtos de venda direta ao consumidor. Nesse departamento, nesse departamento, eu dirigia mais de 100 pessoas espalhadas pelo mundo, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, e tinha um orçamento considerável. Mas o meu pensamento, os meus pensamentos eram apenas para os meus pacientes no Brasil, aqueles que não teriam acesso àquela inovação que eu estava desenvolvendo no Brasil e no mundo. e as necessidades dessas pessoas que não estavam sendo atendidas. Eu pensava nos pacientes que eu tive durante as minhas muitas, muitas viagens por este país afora, antes de eu me mudar para os Estados Unidos. Eu pensava nos que andavam o dia inteiro, a pé ou a cavalo, para ter oportunidade de fazer um exame médico. Eu pensava naquela história, naquela escola, nas margens do Rio Araguaia, de onde eu tirei um cartaz da parede que dizia não adianta perseguir os sonhos, a realidade é aqui. Eu achei isso muito triste, e eu pensei na desesperança daquela professora que se achou no direito ou no dever de ensinar isso àquelas crianças. Eu pensei naquela menina, no interior da Bahia, que quando colocou os óculos pela primeira vez, o sorriso no rosto dessa criança, ela conseguiu ver naquele momento que ela tinha esperança de uma vida melhor. Ela, como eu, tem uma miopia, um óculos de grau muito forte. Mas, diferentemente, essa menina não tinha conseguido estudar até então, porque ela não conseguia enxergar bem. Pois, mais uma vez, eu decidi mudar de carreira. Mudei para Washington, capital dos Estados Unidos, e fui trabalhar no Instituto de Vacinas Sabin, que é uma instituição sem fins lucrativos, que desenvolve vacinas para doenças negligenciadas ou doenças da pobreza. E, além disso, nós tentamos também aumentar o financiamento e o acesso a medicamentos e vacinas que já existem. Um dos meus melhores momentos foi trabalhar com a Secretaria de Vigilância em Saúde no Ministério da Saúde do Brasil no desenvolvimento de uma campanha a nível nacional para controlar e eliminar alguma dessas doenças do país. O Brasil é referência mundial nessa área, e os profissionais brasileiros são tratados com deferência e respeito no exterior. Nós estamos no caminho certo, mas ainda há muito, muito o que fazer. Para terminar, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Minas Gerais, à UFMG, pela educação médica com consciência social que me foi proporcionada. Ela me fez uma pessoa melhor. E, por isso, hoje estou a serviço das populações que ainda não têm voz para reivindicar o seu direito à saúde. Muito obrigada pelo reconhecimento desse esforço. Desculpa. Eu sabia que eu ia chorar. Eu espero que os adolescentes que nos ouviram essa semana estão aqui hoje presentes. Não apenas sigam uma carreira de amor em ciência e tecnologia, mas também usam seus conhecimentos para criar um mundo melhor. Muito obrigada. E, por fim, nós passamos à entrega das premiações na categoria das menções honrosas. A menção honrosa, no contexto do Prêmio de Áspero Brasil, premia o notório saber e o esforço individual de talentos brasileiros do exterior, que contribui concretamente para elevar o patamar tecnológico, científico e do ambiente de negócio brasileiro, fortalecendo a marca Brasil por meio de sua notável dedicação, visão excepcional e inovadora, cada um em sua área de atuação. Os finalistas das menções honrosas são Antônio Hélio Castro Neto, ele atua em Física e Engenharia da Computação e Engenharia de Materiais, diretor do Centro de Pesquisa sobre Grafeno da Universidade Nacional de Singapura, também Carlos Gadia, neuropediatria, diretor do Departamento de Neurologia do Miami Children's Hospital, Miami. Também, Fernando Viegas, cientista da computação, atua com uma revolucionária técnica de visualização de dados na empresa Google, em Boston. Marcelo Glazer, professor de Física e Astronomia na Dartmouth College, Michel Nussens-Weig, atua em imunologia molecular, é investigador e médico sênior do Instituto Médico Howard Hughes, da Universidade de Rockefeller, em Nova Iorque. Ricardo Cury, é médico especialista em doenças cardiovasculares e imagens cardiológicas, Miami. Ramon de Paula, engenheiro e cientista espacial brasileiro no Laboratório de Propulsão a Jato, da NASA. Também, Priscila Cosaca, com atuação em química e nanotecnologia, desenvolveu o sensor para detecção de câncer, antes de aparecerem os sintomas, Madrid, na Espanha. E também, Rosalie Lopes, na área de astronomia, cientista sênior do Laboratório de Propulsão a Jato, da NASA. Ok, para receber, então, a primeira menção honrosa, nós gostaríamos de convidar ao palco, por favor, o senhor Marcelo Glazer. Por gentileza. O carioca Marcelo Glazer é professor de física e astronomia do Dartmouth College em Hanover, nos Estados Unidos. É membro da Academia Brasileira de Filosofia. É vencedor de dois prêmios a Buti e autor de A Ilha do Conhecimento e Criação Imperfeita, entre outros títulos. Um dos maiores nomes da ciência brasileira no exterior. roteirista e colunista brasileiro, conhecido nos Estados Unidos por seus lecionamentos e pesquisas científicas, no Brasil, é o mais popular por suas colunas na Folha de São Paulo, onde realizou uma extensa divulgação científica por mais de cinco anos. E suas séries Poeira das Estrelas e Mundos Invisíveis para o Programa Fantástico da Rede Globo e colaboração e narração da série Como Funciona o Universo do Discovery Channel, sua linguagem é comparada a Carl Sagan, são seus principais objetivos, difundir e defender a acessibilidade da ciência para todas as camadas da população. Senhor embaixador, senhores ministros, membros da mesa, amigos e da comissão julgadora, colegas da BDI, moçada lá atrás e premiados comigo. É uma grande honra estar aqui com vocês. Eu não sei se isso faz parte do protocolo ou não, mas eu gostaria de dar uma salva de palmas ao pessoal da BDI, que fez um trabalho absolutamente sensacional essa semana. Muito obrigado. A ideia que vocês tiveram de levar a gente nas escolas foi sensacional. Eu acho que todo mundo ficou emocionado, tanto nós, os premiados, quanto os alunos todos que nos acolheram. Foram, talvez, mais de mil ao todo, certamente mais de mil ao todo. Eu acho que isso é que é gratificante para todos nós, porque a verdade é que nós estamos lá fora há muito tempo. Eu saí, deixa eu ver, quando eu saí do Brasil, o Brasil era um outro país. Eu saí em 1982 do Brasil. Então, eu estou há mais tempo fora do Brasil do que eu vivi aqui no Brasil. Mas uma coisa que eu sabia era a seguinte, que a minha gratidão por esse país nunca deixou de existir. Porque, afinal de contas, se a gente olha para trás para a carreira da gente, a gente vê o quê? Como que começou isso tudo? Eu era aluno de engenharia na UFRJ, que não queria mais fazer engenharia, queria fazer física, mas como fazer essa transição, eis que eu descubro que o CNPQ tem, tinha e tem esse programa chamado Iniciação Científica, que é absolutamente sensacional, e eu ganhei uma bolsa de Iniciação Científica para estudar com o físico. E foi aí que eu conheci o meu primeiro grande mentor. Eu acho que a carreira de cada um de nós é atribuída, ou pode ser atribuída a duas coisas fundamentais. A nossa paixão pelo conhecimento, a nossa vontade de querer aprender cada vez mais, de decifrar os mistérios da natureza, de entender quem nós somos, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, e aos nossos mentores também. Eu acho que é fundamental cada um de nós encontrar um mentor na nossa carreira, ou se possível, até mais do que um mentor. Então, eu gostaria de dedicar esse prêmio aos meus vários mentores no decorrer da minha carreira. E, quando eu fui sair do Brasil, mais uma vez foi o CNPQ que me deu uma bolsa. Na época, existiam pouquíssimas bolsas de doutorado no exterior, mas eu ganhei uma. E foi com isso, então, que eu saí e, obviamente, me tornei diáspora por causa do CNPQ. Mas eu acho que eu sempre mantive um pé lá e um pé aqui e, certamente, o meu coração inteiro aqui. E, quando eu pude, na minha carreira, voltar meus olhos ao Brasil, foi o que eu fiz. E foi, então, que eu comecei esse trabalho de divulgação científica em paralelo ao meu trabalho de pesquisa científica que eu venho fazendo já. Eu estava contando ali há 18 anos. Que coisa. Há 18 anos que eu venho fazendo esse trabalho de divulgação científica aqui e eu recebo dezenas, literalmente, dezenas de e-mails toda semana de jovens da idade de vocês falando dos grandes dilemas, da vontade de fazer ciência e como que eu posso fazer isso, como é difícil. Talvez a família não apoie muito essa carreira, mas a verdade é a seguinte, vocês têm que seguir o que vocês têm no coração de vocês. A paixão pelo conhecimento é o que move o conhecimento, é a coisa mais importante que a gente pode ter. Então, a carreira é uma coisa complicada, é uma coisa que passa por momentos difíceis, os obstáculos muito grandes que podem ser trabalhados como uma metáfora com relação à escalada que eu gostei muito que a Ana falou, mas eu digo o seguinte, que se você quer escalar uma montanha, você vai se preparar para escalar essa montanha, mas é fundamental que quando você chegue no pico dessa montanha, você não volte e desça, você olhe em torno e veja que existem outras montanhas muito mais altas que ainda devem ser escaladas. E quando você conseguir escalar todas essas montanhas e chegar no pico mais alto, em vez de olhar para baixo e falar missão cumprida, você olha para o céu e começa então a sonhar e sonhar a ir para o espaço. Muito obrigado, pessoal. Agradeço. Ok, então, nós vamos agora para a segunda menção honrosa do segundo prêmio de Áspero Brasil e eu gostaria de convidar para receber o prêmio, por favor, o senhor Michel Nussensweig. Por favor. Michel nasceu em São Paulo e é membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Sua atuação é no campo da imunologia molecular. Ele é investigador e médico sênior do Instituto Médico Howard Hughes da Universidade Rockefeller, em New York. Reproduziu um anticorpo com capacidade de neutralizar tanto o vírus HIV quanto o seu receptor nas células humanas, considerado a vacina mais eficaz contra a AIDS, que conseguiu eliminar 99,9% do vírus. O cientista que estudou medicina é PHD pela Universidade de Rockefeller e é uma das maiores autoridades em células dendríticas, células do sistema imunológico que podem manter a tolerância do organismo ou desencadear uma resposta de defesa aos agentes estranhos no corpo e também em linfócitos B. Atualmente, ele treina estudantes de PHD e pós-doutorado e trabalha em instituições como o Pasteur em Paris e empresas de biotecnologia. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Eu saí do Brasil com 10 anos, então, eu vivi muito mais fora do que aqui. mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que ciência e inovação não é uma coisa que se faz sozinho, é uma colaboração. E eu tive muita sorte de ter grandes colaboradores, inclusive os meus mentores, o Ralph Steinman, que ganhou o prêmio Nobel em 2011, e o Phil Leder, que ganhou o Lasker, que é o prêmio Nobel americano. E também tenho muita sorte de ter muitos estudantes e pós-doutorados ótimos que trabalharam comigo. agora, o que é importante disso é essa rede que vocês estão montando aqui no Brasil, porque a inovação e a ciência não é de um país, é global, é uma coisa que nós todos fazemos juntos. então, isso é parabéns para vocês, que vocês estão montando isso para trazer os brasileiros de volta para o Brasil e também exportar o Brasil para o mundo e juntar para fazer a ciência, porque é assim mesmo que a gente faz a inovação. Então, muito obrigado para vocês todos. senhoras e senhores, a organização do segundo prêmio de Áspora Brasil potencializou a presença desses destacados cientistas e empresários brasileiros premiados com palestras em escolas públicas do Distrito Federal e do Estado de Goiás, como parte da programação oficial, isso parte da programação oficial da premiação. Nada disso poderia ter acontecido sem o apoio do professor Jairo Gonçalves, que é coordenador do Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e também do senhor Leonardo Barbosa Cavalli, coordenador intermediário do Ensino Médio da Coorderação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro. Aqui eu queria pedir uma salva de palmas. Parabéns pela iniciativa. Parabéns. Nós convidamos, gostaríamos de convidar agora a todos para assistir a um vídeo da belíssima aventura de dois dias de intenso aprendizado, emoção e aproximação da diáspora brasileira e a futura geração de empresários, cientistas e profissionais brasileiros que transformarão o mundo, com certeza, em um lugar melhor. e a futura geração de um lugar melhor. e a futura geração Amém. Amém. Senhoras e senhores, para encerrar esta soleridade, convidamos a falar o embaixador Sérgio França Danese, ministro do Estado Interino das Relações Exteriores. Será esse o pronunciamento final deste evento. Senhoras e senhores, enquanto nós ainda escutamos os ecos, das palavras tão emocionadas que foram pronunciadas aqui, eu gostaria de encerrar esta cerimônia de maneira muito breve, uma cerimônia muito expressiva, muito cheia de lições de vida, e eu gostaria, em nome de todos aqui presentes, de saudar, uma vez mais, os agraciados do 2º Prêmio Diáspora Brasil, que eu gostaria de nomear mais uma vez, Fred Aslan, Karim Nielsen Seines, Vitor Pamplona, Ana Lopes, Márcia de Souza Lima, Marcelo Gleiser e Michel Nussenzweig, e dizer a eles que eles valorizam muito o nome do Brasil no exterior e enriquecem a ciência, o desenvolvimento tecnológico e do empreendedorismo aqui no Brasil. É um privilégio para todos nós render-lhes esta homenagem. Eu queria pedir a vocês, e acho que eu interpreto o sentimento de todos aqui, que levem com vocês a mensagem de agradecimento e de incentivo do governo e do povo brasileiros que se sentem orgulhosos pelo seu trabalho. Muito obrigado. Nós gostaríamos de convidar todos os premiados, por favor, ao palco para que nós pudéssemos aqui construir uma foto oficial, por gentileza. Todos os senhores e as senhoras que foram premiados receberam o seu prêmio, por gentileza, queira vir ao palco, por favor, aceita o nosso convite para que nós possamos fazer aqui uma foto oficial, por favor. Nós agradecemos também a presença de todos, todas as senhoras, todos os senhores que prestigiaram essa solenidade. Muito obrigado. A coordenação geral do evento convida todos para...